Olha, a Estil, eu tive conhecimento através de um produtor, né, que eu trabalho com ele e ele tem uma roçadeira dessa marca. Então, para dar mais eficiência no meu trabalho, eu vim atrás dessa marca. E como eu preciso todos os dias, ela vai ser uma marca que vai dar ameaça total na minha assistência técnica e vai fazer com que eu dou essa assistência com mais qualidade aos meus produtores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti